Agora vai ser guerra, vamos lá Vai ficar, agradecer a todo mundo Vai Vai Nossa, agradecer Vai, está Vamos, seu mestre Ó, você começa a ir daqui pra não ficar tão perto Doelipe, baile de favela Na maconha, baile de favela Sai, caralho É baile de favela E o cedo é bem parado pra fonte com a checa dela Doelipe, baile de favela Ganhei, ganhei, ganhei Parabéns, você ganhou o resultado de um vale de nada Você ganhou de nada Também com esse peso, como é consegue? Parabéns, você ganhou de nada Exatamente de nada Agora vamos lá pro mirante Chega Você quer de prazer